Mas eu vou ler, eu vou fazer a BNN, eu faço a BNN. Tema, estúdio 54, homens 70. Frequentado por discos, divas, celebridades de todo mundo, artistas extravagantes e pela autêntica alta sociedade de Nova York, o estúdio 54 marcou época, cultura, sua religiência e momentos únicos. Outfit, sua outfit deve ser imitente e autêntica. Das frequentadores e frequentadores do estúdio. Ou seja, discos divas, artistas e celebridades que formaram a alta sociedade artisticamente em Nova York durante os anos 70. É isso, mamãe. Entendeu? Se você não entendeu, eu sinto muito. E a próxima categoria é o runway. Então quem for caminhar em runway também já se prepara. É isso, categoria Face Aberta. Fã, na próxima. Fã... 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 Fã! Fã... Vamos lá. 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 Vamos lá.